É uma sessão tranquila, ao contrário do que se imaginava. Hoje o Senado revela maturidade política e há questionamentos duros, mas respeitosos. E as respostas já são conhecidas, os argumentos já foram batidos e já foram contestados. Repetiu os argumentos que já foram contestados aqui no que diz respeito à questão técnica do crime de responsabilidade. E obviamente essa encenação da emoção também não convence aqui. Aqui é uma casa mais real.